Olá, sou Tainá Félix da Game Art, uma das consultoras brasileiras do Projeto POM e do seu kit pedagógico. E hoje eu vou mostrar para vocês o que é o kit POM e como utilizá-lo. O Projeto POM é uma ação de multinações organizado pelos Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia, EUNIC, uma delegação de agentes da União Europeia, movimentos climáticos da juventude brasileira, desenvolvedores de jogos, instituições, ONGs, estudantes, prefeituras e especialistas. Tem por objetivo motivar e fomentar o ativismo ambiental entre os jovens brasileiros através de um conjunto de ações como o jogo POM, o kit pedagógico, além dos eventos POM espalhados pelo país. O projeto é baseado no jogo de tabuleiro POM, criado por Jacob Raffin e Frédéric Lanssen, como uma experiência imersiva nos conceitos do filósofo francês Bruno Latour, sobre as relações entre os seres humanos e a natureza, além das perspectivas antropocêntricas, como o apresentado em seu livro Politics of Nature, de 1999, publicado aqui no Brasil em 2019. O POM foi tema da tese de doutorado de Jacob Raffin em 2020. POM é um jogo mobile de ação com modalidade single e multiplayer. Em POM, os jogadores são pacíficos tatus que vivem em uma ilha ameaçada por terríveis robôs que cortam árvores, poluem rios, mineram e queimam, destruindo a natureza. Diante de tanta devastação, o ecossistema da ilha fica cada vez mais instável, podendo entrar em colapso e desaparecer por completo. Um grupo de corajosos tatus decide enfrentar os robôs e proteger a ilha. E é aí que eles descobrem que os seus inimigos não são tão simples máquinas. São outros tatus, como eles, mas que estão presos em cascas robóticas, incapazes de pensar ou agir por si próprios. Os jogadores precisam, então, trabalhar em equipe e libertar seus amigos do domínio robótico, para que juntos, todos defendam a natureza e ajudem a restabelecer o equilíbrio da ilha. O KITPOM é um material didático que acompanhará o jogo em ambientes de aprendizagem formal e informal. Ele tem a função de expandir o universo e as questões do jogo POM através de novas dinâmicas e materiais, trazendo, assim, uma abordagem metodológica mais lúdica para conteúdos muito complexos, como as questões climáticas. O KITPEDAGÓGICO POM tem o objetivo de ampliar as potencialidades do jogo com ferramentas pedagógicas que auxiliam na construção de novos saberes por parte de educadores e educandos, de modo que todos e todas sejam sensibilizados e encontrem caminhos possíveis para o ativismo ambiental. Sugerimos que ele possa ser incluído como um projeto de estudo e ação na sua escola ou espaço cultural, de forma interdisciplinar ou multidisciplinar, podendo ser ministrado conjuntamente por várias abordagens e profissionais diversos. A cada ano que passa, percebemos o quanto o jogo é parte integrante na vida das crianças, adolescentes e adultos. Por que não incluir como uma parte das experiências e ferramentas pedagógicas no seu espaço? O KITPEDAGÓGICO POM, O KITPEDAGÓGICO POM, auxiliar nessa mediação e construção de um projeto pedagógico ambiental de forma divertida e consciente. O KITPEDAGÓGICO POM, SOFRED他們 do setor, dieses поняти è un quinto litro OFIC though around the UNES pandemic of a family. O KITPEDAGÓGICO POM, O kit é dividido em quatro etapas. Introdução, jogo, ação ativista e reflexão. Além de informações e materiais de apoio no anexo, no fim das atividades. Cada etapa tem seus objetivos, tempo de duração, métodos, materiais utilizados e mediação, construindo uma atividade de começo, meio e fim. Você pode selecionar a atividade que mais se adequa às características da sua turma ou projeto de aula, mantendo tal ideia de apresentação como começo, jogo como meio e ação e reflexão como fim, ok? A atividade do módulo núcleo está bem no início do kit como um exemplo de construção de atividade completa. Movimente, adicione ou substitua os módulos da melhor maneira que desejar expandir o seu projeto de aula ou mediação. Como dissemos lá no começo, apresente esse material para outros profissionais do corpo docente. Experimente os módulos em disciplinas diferentes. Pode ser que surja um ótimo projeto interdisciplinar. A etapa de jogar o POM é muito importante e ocorre nos celulares do seu público ou dos educandos. Busque por espaços com acesso à internet. Mas se isso não for possível, a gente tem algumas dicas para você no Kit POM. No fim do material pedagógico, você encontrará informações e materiais anexos para o uso nas atividades principais. Use-os de maneira digital ou impressa, como for melhor para a sua didática cotidiana. O engajamento de crianças e jovens nas questões climáticas se faz urgente. E o Jogo POM, bem como esse kit, pretendem ser mais uma ferramenta de conscientização e ação. Por isso, explore esse material. Divirta-se com seus educandos e com seu público nessa experiência de jogo. E os convidem para seguirem cuidando do nosso planeta. Muitíssimo obrigada e esperamos que vocês aproveitem muito a experiência POM. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Legenda Adriana Zanotto